Numa praça do bairro Jardim P, a polícia foi chamada porque alguns moradores viram um homem deitado no chão. É, mas quando os militares chegaram foi constatado que ele não estava mais vivo. A reportagem está aqui, pode balançar. Por volta das 7 horas da manhã, algumas pessoas a caminho do trabalho informaram a polícia militar que um homem estava caído na praça do bairro Jardim P. Os militares encontraram o Eric Cesario de Jesus já sem vida. Parentes de o Eric o reconheceram. Os militares usaram uma fita para isolar a área onde estava o corpo. Um lençol foi usado para cobrir o homem até a chegada da perícia da polícia civil. Moradores da região do bairro Jardim P conheciam um homem de 28 anos que habitualmente usava a praça para poder passar o dia, ele e um cachorrinho. Até que um dia, pouco tempo atrás, aconteceu um incidente que o fez mudar de opinião e voltar para a casa dos familiares. Ele inclusive dormia aqui no colchão, aí o pessoal colocou fogo no colchão, aí ele foi para a casa dos familiares dele. Hoje ele, de manhã, eu passando, aí eu vi os policiais ali, aí eu parei para me ver, ele estava ali, já falecido ali. Parentes e amigos que foram ao local não quiseram gravar entrevista. A princípio, os peritos não encontraram sinais de violência na vítima. A provável causa da morte foi um mau súbito. É, o Tomás falou provável causa porque chega no local, a gente viu ali o trabalho da turma técnica, né? Até viu o Léo ali, né, Jair? O Léo de Malaca. A turma técnica pega o corpo, leva para o posto de perícias médicas e é lá é feito esse exame chamado necropsia. E é esse exame pós-morte que vai dizer, né, do que se trata, né, qual o mau súbito, se é um problema de coração, se é alguma coisa relacionada a cérebro, né, se é algum envenenamento. Esse trabalho de perícia que vai confirmar a causa morte, né, nos chama a atenção, nossos sentimentos familiares. E a imagem é curiosa, né, do próprio cão ali, né, não sabe se o cão pertencia a ele, mas está ali, próxima lá, sem abandonar a pessoa, né. É.